Olá, olá, apresados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a esse nosso vídeo. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje a gente tratará de um tema absolutamente curioso, engraçado, porém extremamente pertinente se você está estudando para a prova de concurso público. Fica até o final que eu te garanto que o vídeo será importante. O título, naturalmente, é chamativo e não é apelativo. Faz sentido e vocês compreenderão a vinculação e a conexão. Por que nós devemos alimentar os juízes criminais se a gente tem interesse numa pena mais branda? Presta atenção que eu vou trazer um estudo científico realizado nos Estados Unidos para justificar e linkar com a sua preparação para a prova de concurso público, especialmente no dia da prova. Antes, deixa eu me apresentar. Sou o professor Pedro Coelho. Quero que você deixe o joinha, se inscreve aqui no canal, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Se você busca se atualizar e conhecer os temas mais importantes e atuais no cenário criminal, você será muito bem-vindo, assim como tomar pílulas de dicas e sugestões para a preparação na sua prova de concurso. Presta atenção. Por quê? Porque houve aqui um estudo nos Estados Unidos que analisou nada mais, nada menos do que 4 mil julgamentos exarados no referido país. Justamente o propósito dessa pesquisa era analisar se haveria alguma ligação, algum vínculo entre a alimentação dos magistrados e os reflexos na hora da sentença e, fundamentalmente, na dosimetria da pena. E, pasmem, parece que o julgamento é totalmente técnico e, de fato, é primariamente técnico, mas há alguns elementos que podem influenciar nesse sentir. E presta atenção, doutores e doutoras, que eu já tive a oportunidade de comentar aqui mesmo no canal, aqui recortando e analisando o tribunal do júri, e disse que também nos Estados Unidos houve uma pesquisa no sentido de que, se você almeja ter uma maior probabilidade de absolvição, você deve, no dia do julgamento, ir em plenário utilizando óculos. Exatamente. Haverá cerca de 64% mais chance de você ser absolvido se comparado com alguém que é julgado e está sem óculos. Aqui tem muito mais a ver com a lógica do estereótipo e da íntima convicção dos jurados. Ah, Pedro, mas isso em relação a jurados leigos, a jurados não técnicos. Isso, as variantes, elas não aplicam ou não trazem consequência quando estamos diante de juízes técnicos, aplicando o seu conhecimento, como é na feitura da dosimetria da pena. Ledo Engano. Presta atenção aqui que esse estudo a que eu me referi, ele trabalhava com a ideia de analisar o tempo da última refeição dos magistrados no momento de sentenciar e de fixar a dosimetria da pena. E a constatação deliberada a que esse estudo atingiu foi justamente de que quanto mais tempo a gente tinha da última refeição dos magistrados, maior era o reflexo no recrudescimento do tratamento dosimétrico. Mais rigoroso eles eram. Por isso que eu brinco, inclusive, com os meus alunos e quando eu estou fazendo algum tipo de capacitação presencial para quando sou contratado para isso, eu digo, olha, presta atenção que é interessante você chamar o juiz a fazer lanchinhos. É em tom de brincadeira, mas muitas vezes é isso mesmo. Em alguns julgamentos muito longos, não custa nada você compartilhar o seu lanche além de criar uma boa relação com o juiz, também mal não faria, se, sobretudo, a alimentação e o lanche for positivo. E por quê? E isso aqui, doutores e doutoras, tem uma explicação, não é só uma curiosidade. Antes da explicação, deixa eu te mostrar aqui o gráfico ilustrativo. Vocês conseguem jogar esse estudo aí na internet, mas basicamente está aí, eu copiei. Esses pontos altos marcam justamente os momentos em que os juízes criminais tinham acabado de comer. E vocês podem perceber que as sentenças eram mais favoráveis aos réus, ao passo que quanto maior era o tempo desde a última refeição, esse tratamento era menos benevolente, era mais recrudecido em relação aos réus. Pedro, além da curiosidade, você disse que isso poderia ser levado para a minha prova de concurso. Eu quero saber exatamente como. Tanto para a sua prova de concurso, doutores e doutoras, como para a sua preparação voltada a ela. Porque uma das razões, aqui não é uma ciência matemática, mas que se estabelece e se justifica essa conexão, é justamente porque o nosso cérebro, por menor que seja, e de fato ele é absolutamente pequeno, ele consome, ele é responsável por consumir cerca de 25% até 35% das nossas energias. Ou seja, é um instrumento ou é uma parte bastante cara em termos energéticos. E dentro do cérebro, a região que mais consome energia é essa parte aqui, que é conhecida como o neurocórtex pré-frontal. E por que isso é importante? Porque se ela é a região que mais consome energia dentro do cérebro, que por si só já é a região que mais consome energia dentro do corpo humano, ela é a primeira que começa a sentir os déficits energéticos. Ou seja, quanto maior o tempo desde a última ingestão de refeição, maior é o gasto energético e maior é a falta de energia que o nosso corpo vai sentindo. E a primeira parte que sente essa ausência ou essa falta, esse déficit de energia, é justamente o neurocórtex pré-frontal. E essa região, ela é extremamente complexa e responsável por múltiplos afazeres. Entre outros, a ideia de empatia. Exatamente. Nós somos empáticos justamente por conta dessa região. É aqui que a gente vai ter o nosso sistema de empatia mais desenvolvido. Tanto é verdade, vocês já devem ter esse conhecimento, ainda que empírico, que muitas vezes a gente vê os adolescentes ali, em torno de seus 15, 16 até 21 anos, muito menos empáticos. Eles são mais egocentrados. Isso é fisiológica e neurologicamente explicável. Justamente porque a última parte de desenvolvimento do cérebro é o neurocórtex pré-frontal, que finaliza a sua conformação ali por volta dos 23 aos 25 anos. É por isso que adolescentes são menos empáticos do que pessoas adultas. Maravilha. E aí, essa empatia, quando a gente está alimentado e com energia, o nosso neurocórtex está funcionando a pleno vapor e consegue se conectar com a história do outro. Voltando lá aos casos da sentença, você consegue, de forma mais humana, se colocar no lugar do outro e ter uma visão mais empática que se reflete fundamentalmente na dosimetria da pena. De lado contrário, quanto mais distante a gente está da última alimentação, menor é a atividade do neurocórtex pré-frontal e, naturalmente, menor também o será a empatia. Por aí, também justificar esse tratamento mais recrudescido, mais impulsivo, mais sanguinário, não sanguinário, mas repteliano ou instintivo. Diante de um crime, de uma condenação, você tende a ser um pouco mais rigoroso, em essência, porque você não tem empatia, você está menos paciente, menos compreensivo e você está focado em obter comida ou pensar, consciente ou inconscientemente, na obtenção de comida para repor as energias. Essa é uma das explicações mais plausíveis para a explicação daquele gráfico. Maravilha! Mas, Pedro, o que é que isso importa aqui para a minha preparação para concurso? É o outro lado ou a outra função do neurocórtex pré-frontal. Além de ser uma região responsável por esse exercício de empatia nos seres humanos, aqui também, no neurocórtex pré-frontal, a gente tem o controle inibitório dos nossos impulsos de atuação. E é exatamente aqui, doutores e doutoras, que vai residir a relevância maior, na minha ótica, para a preparação em concurso de vocês. É importantíssimo que, durante a preparação, nós estejamos bem alimentados, bem nutridos, nada de ficar muito tempo sem se alimentar. E por várias razões, algumas intuitivas. Você precisa estar bem em condições biológicas e neurológicas, com energia, para obter o conhecimento e assimilá-lo. Nosso cérebro, volto a dizer, gasta bastante energia e precisa estar devidamente nutrido e devidamente energizado para captar, assimilar as memórias de conhecimento rápido e introjetá-las para as memórias de conhecimento de longo prazo. Essa é a primeira perspectiva. E a segunda, considerando que se trata dessa região de uma área notadamente voltada para o controle de impulsos de atuação, muitas vezes, na hora de decidir uma estratégia ou de fazer questão ou de desistir de estudar quando, no seu íntimo, você já tinha, ainda tinha lenha para queimar, mas você, ah, eu quero me livrar logo disso, você se precipita. E na hora da prova, aqui só para a gente finalizar, na hora em que você está passando o gabarito, na hora que você precisa chutar uma questão ou escolher entre A e AB, você tende a ser mais impulsivo, menos criterioso, se você estiver com fome, se você estiver menos energizado. Então, eu sempre digo que, da metade para o final da prova, é interessante você levar um alimento, um lanche de rápida absorção energética que te dê os nutrientes, mas, sobretudo, energia específica para recuperar e para voltar à atenção. Nesse momento, eu sugiro que não utilize açúcar, porque açúcar passa energia, mas não energia importante para o nosso cérebro. A verdade, ele inibe ainda mais a atuação do neurocórtex pré-frontal. De preferência, uma gordura leve, uma castanha, um amendoim, algo assim, que faça repor suas energias, faça captar e absorver as energias no nível cerebral, notadamente aqui no neurocórtex. Maravilha? Tranquilo? Então, se você estiver atuando em julgamentos longos, como, por exemplo, amanhã, eu tenho uma grande operação lá da Polícia Federal, que devo passar todo o dia em audiências, claro, já estou preparando o meu lanchinho para levar um pouco mais robustecido. Por quê? Porque, naturalmente, eu ofertarei e oferecerei ao meu nobre colega magistrado. Não sei se isso vai influenciar, mas a ciência está, ao menos, ao meu lado. Maravilha? Além da curiosidade, quis trazer esse vínculo para a sua preparação. Espero que tenham gostado. Comenta aí embaixo e não esquece, deixa o seu joinha, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau.